Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu Deus do céu, faz meses que eu não passo por aqui Acho que o último vídeo foi o vídeo de volta às aulas, olha só Eu tenho feito muita coisa pelo Instagram, se você não me segue lá, você pode correr pra se inscrever Tá aqui na descrição do vídeo todos os meus links, porque tem vídeo no IGTV volta e meia Que acaba sendo um pouco mais fácil editar, tal, tudo isso não tá dando tempo Mas eu decidi fazer um vídeo pro YouTube desta vez, em vez de fazer pro IGTV Porque eu acho que talvez esse vídeo seja um pouco longo Que tem várias coisas que eu quero falar e eu não queria ter que comprimir nos 10 minutos do IGTV Então vamos lá Se você já me acompanhava nas redes sociais, em especial no Instagram, você provavelmente já sabe Que há mais ou menos um mês eu estou fazendo polidense Sim, minha nossa senhora, como que nós fomos parar nisso, não é mesmo? Fazendo um resumo de como fui parar no polidense, quando eu virei o ano Eu decidi que eu ia procurar algum exercício físico que eu gostasse Porque enfim, né gente, é importante se exercitar, é importante fazer atividades É importante mexer o corpo Eu tava sentindo muita falta, porque desde que eu saí da hidroginástica há uns 2 anos Eu senti que assim, principalmente a minha coluna tava pesando muito Tava doendo, porque eu trabalho sentado o dia inteiro Então eu decidi voltar a fazer atividades físicas E procurar alguma coisa que eu gostasse Que aí no caso fosse prazeroso pra mim Porque eu realmente não gosto de ambiente de academia E já tem muitos anos que eu via algumas amigas Em especial a Natália Leal Beijo, sou maravilhosa, você é incrível Postando vídeos e fotos e falando sobre polidense E eu sempre achei bonito pra caralho Eu sempre achei incrível Tipo, muito da hora E parecia ser muito difícil, mas também parecia ser muito divertido E eu ficava só admirando as pessoas fazendo e pensando Eu nunca vou ser capaz de fazer um negócio desses Mas aí quando o ano virou e eu voltei a fazer terapia E a primeira coisa que a terapeuta me perguntou na primeira sessão Foi o que você tá fazendo pra você O que da sua vida é sobre você e não sobre o seu emprego Não sobre os seus objetivos de trabalho Não é sobre a sua família O que é pra você? Eu fiquei tipo Nada Eu não faço nada pra mim É isso Eu saí de lá e no mesmo dia fui atrás de algo que fosse pra mim E aí veio a ideia do poli E eu comecei a pesquisar estúdios e tal Lugares pra fazer E acabei me encontrando no Estúdio Metrópole Que é onde eu estou fazendo É muito doido porque quando você conhece pessoas que fazem polidense Já me falaram isso que parece que as pessoas são meio viciadas É tipo crossfiteiro Você fala sobre isso o tempo todo Você vive aquilo E isso se tornou um pouco real pra mim Obviamente eu não falo só sobre isso 24 horas por dia Mas se tornou uma grande parte de mim Mesmo com tão pouco tempo E uma grande parte disso se dá por todas as coisas que vêm junto com essa atividade física em particular Eu acho que isso é verdade pra todos os tipos de dança A gente se movimenta e a gente aprende sobre o nosso corpo E a gente aprende sobre nós mesmas, né? De várias formas Mas acho que o poli pra mim foi um caminho especial Porque ele me fez passar por vários problemas de autoimagem Que ainda existiam e ainda existem Eu percebi que muita gente comenta coisas parecidas nos meus posts Quando eu falo sobre isso Que muita gente me faz perguntas muito semelhantes Então resolvi fazer esse vídeo Pra falar um pouco dessa experiência De como é ser a mina gorda no polidense Eu demorei muito pra ter coragem de começar a fazer poli por dois motivos O primeiro porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de fazer atividade física Que tem muita preguiça, que é extremamente sedentária E o segundo motivo principal é aquele estigma do eu não sou capaz de fazer isso Porque o meu corpo, do jeito como ele é, não foi feito pra esse tipo de coisa Você vê todas as referências que eu tinha com relação a pessoas que eu conheço que fazem poli Eram sempre de pessoas magras, né? A primeira pessoa que eu vi que fazia poli, que era a Natália É uma garota magra Depois algumas outras amigas e conhecidas minhas também magras faziam E bem ou mal, quando você não tem essa referência de alguém parecido com você Especialmente com relação a porte físico Realizando algum tipo de atividade física Você tende a pensar que você não tem condicionamento físico E que não tendo condicionamento físico Você não tem capacidade de executar nada daquilo Você é plenamente incapaz de fazer o que quer que seja necessário dentro daquela atividade física E a realidade é que eu sou um pouco inapta Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi na minha primeira aula de poli Era que dentro da minha turma eu era a única garota gorda Mas mais tarde, conforme eu fui indo em outros horários e visitando o estúdio em outros momentos Eu percebi que existe um público relativamente diverso Embora em sua grande maioria ainda magro E eu não acho que isso tenha a ver com falta de oportunidade Porque tem, e as pessoas estão lá, eu estou lá, outras garotas estão lá Mas eu acho que isso tem a ver com o nosso receio pessoal E a forma como a gente não se enxerga dentro desses ambientes E que nos impede de procurar esses ambientes também Mas rolou aquele momento As primeiras aulas foram muito de tipo O que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar E aí eu precisei relembrar pra mim mesma que o meu lugar é onde eu quiser E que eu posso fazer o que eu quiser Desde que eu me esforce, desde que eu me empenhe E desde que eu tente Eu não vou ser capaz de fazer nada disso se eu não tentar Então, passada a primeira aula eu comecei a perceber que assim Embora seja mais fácil ou pareça mais fácil pra pessoas de corpos menores Não é o corpo, o seu formato físico que vai determinar o nível de dificuldade Que você consegue alcançar dentro de uma atividade como o polidense Porque a gente tende a pensar no poli como uma coisa só de graciosidade Só de sensualidade, só de rebolation E na verdade exige um preparo físico muito maior Que é de força nos braços, é de força nas pernas É de, cara, respirar Respirar é tão importante E pra mim essa tem sido a maior dificuldade É tipo, aprender a respirar enquanto eu estou me exercitando Porque eu começo a ficar Ando em baforida, né? E aí eu paro de respirar e aí fodeu, porque eu não consigo realmente fazer nada Então o maior condicionamento físico ele tem a ver com essa coisa da força que você coloca nos seus membros Pra conseguir se segurar na barra Mais do que só essa graciosidade e essa leveza Que, assim gente, elas são inentes a qualquer pessoa Qualquer pessoa pode ser graciosa Com o treino certo, com a prática certa, com a flexibilidade certa A flexibilidade que não é exclusiva de pessoas magras Você pode ser extremamente flexível sendo gorda ou sendo magra Sendo alta ou sendo baixa, ok? Só adquire com prática e com essa coisa da libertação E esse foi um dos segundos tabus que eu quebrei pra mim mesma ali dentro Não sei se tá boa a palavra que eu tô procurando aqui Mas eu percebi que eu, às vezes, quando tô fazendo aula Eu fico muito focada em não errar o movimento Em fazer aquela coisa precisa Em acertar com o meu pé e não sei o que, não sei o que Sendo que, pô, ali, é uma dança E dançar tem mais a ver com você se sentir confortável naquilo Com você se sentir pertencente àquele lugar Pertencente àquela atividade Com você entender e ouvir e perceber o seu corpo E se você errar, meu amor, tudo bem Dá uma reboladinha, entendeu? Vai lá, faz de novo Eu percebo que toda vez que eu tô mais focada em, tipo Fazer as coisas darem certo e fazer do meu jeito Mais do que só o jeito como a professora ensina Eu percebo que eu começo a me libertar Para todas as coisas Eu começo a fazer com mais facilidade Toda vez que eu fico cismada do não vou errar, não vou conseguir Eu erro E isso é uma coisa que vale novamente para todas as atividades físicas Sempre que você fica focado no que você não consegue fazer As coisas que você consegue fazer fracassam Então, pra mim tem sido uma descoberta isso Perceber que eu sou capaz de fazer coisas Eu sou capaz de rebolar Eu sou capaz de dar um giro no pole Eu sou capaz de subir na barra se eu quiser Talvez demore um pouco mais pra mim Pelo peso Pela falta de prática Pela falta de força Por eu ser uma pessoa sedentária que agora tá começando a se exercitar Mas, observando as minhas colegas Eu percebi que, cara Não é mais fácil pra elas Só porque elas são magras Eu fiz aulas com outras meninas Que também tinham começado agora Que, cara Independente de serem menores do que eu, sabe Tavam se fodendo tanto quanto Que estavam com uma dificuldade enorme Que erravam a mão Que não conseguiam se puxar Que não tinham força pra se sustentar Aí também me perguntaram qual que é a reação das pessoas Quando eu falo que estou fazendo pole dance Eu achei que fosse ter um estigma maior Na verdade Eu achei que fosse rolar aquele momento de preconceito De tipo Nossa, mas isso é coisa de puta Mas, na verdade, é um esporte também É uma prática É um tipo de dança E exatamente por ser uma prática esportiva Uma prática física Você tem vários estilos de pole O pole que a gente pensa automaticamente Como sendo aquela coisa que as meninas fazem Em boates de strip Ou sei lá como você associa isso Isso é um tipo A gente tem as danças com salto Você tem séries que são só no chão Você tem o pole spin que é pra você aprender a girar Que nem uma maluca Tem tantas variedades Que eu nem conheço todas Mas todas tem a ver com esse exercício do corpo também O que você mais aprende no pole dance Não é a sensualizar Não é a ser a gostosona do rolê O que você mais aprende é escutar o teu corpo E a perceber as coisas que ele consegue fazer E eu não vou mentir Dói pra caralho Eu saí da primeira aula moída Eu saí da segunda aula moída Eu saí da terceira aula moída E eu vou continuar saindo moída Depois de todas as aulas Mas você percebe um avanço muito claro Conforme o tempo vai passando Eu percebi, por exemplo Que já na segunda aula Eu consegui ficar firme no pole Consegui subir na barra Mesmo não conseguindo escalar Mas eu consegui me apoiar Sentar na barra Consegui fazer coisas Que antes eu achava que eram impossíveis Consegui dar giros Tirando os dois pés do chão Isso são coisas que você vai pegando Relativamente rápido E ao mesmo tempo não o suficiente Porque novamente Cada pessoa é uma pessoa Cada pessoa tem seu ritmo Tem coisas que eu consegui fazer Com alguma facilidade Que outras meninas não conseguiram Coisas que pra elas são muito fáceis E pra mim são difíceis Porque eu tenho as minhas limitações E tenho os meus medos também Se você tá interessado em fazer pole Ou em fazer qualquer atividade física Onde você não se sinta representado Onde você sinta que você não tem Essa capacidade por limitações físicas Seja de deficiência Seja de ser gordo mais magro De ser qualquer coisa Eu sugiro fortemente Que você procure essas referências Como eu procurei Quando na primeira aula Eu cheguei no estúdio Eu me vi cercada de meninas magras A primeira coisa que eu fiz Quando eu cheguei em casa Foi digitar Fat girls polydance Alguma coisa assim Eu digitei na procura do instagram E eu transformei o meu feed Na coisa mais maravilhosa do mundo Em que agora só tem menina gorda Fazendo ginástica E isso é muito importante Porque toda vez que eu vejo Um vídeo de alguma dessas influencers Que eu adoro Que eu aprendi a admirar Meninas que não são nem famosas São só pessoas comuns Fazendo a mesma atividade que eu Eu me sinto tão motivada Porque eu penso Cara, se essa guria Que tem o mesmo peso que eu Que tem um tipo físico parecido que eu Consegue subir lá em cima E fazer um giro triplo E descer divando Eu consigo também Talvez demore um pouquinho mais de tempo Talvez eu me quebre inteiro no processo Mas eu sei que eu vou conseguir Então cerque-se de boas referências Não deixe a vergonha te limitar Porque de verdade Não importa o quão desastrada você seja Ou quão fraca você acha que você é Tudo é treino Não existe nada que seu corpo não seja capaz de fazer Se você não treinar o suficiente Especialmente nesse aspecto físico Dá um pouco de trabalho? Dá Dói Pra cacete Mas dá pra fazer Então é isso A gente começou com uma coisa meio informativa de experiência A gente terminou com motivação Porque este é o canal de Larissa Sirian Não é mesmo? Tudo vira motivação Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem continuar por dentro das minhas novidades Em outras redes sociais Porque eu não tô aparecendo direito por aqui E ficar por dentro também dos meus vídeos sobre Polidense Vocês podem conferir as minhas redes sociais aqui embaixo Aproveita e dá uma olhadinha nos meus livros também Porque tamo precisando de dinheiro Gente, compra meus livros E a gente se vê em breve Em algum lugar Talvez aqui Talvez no Twitter Talvez no Instagram Nunca sei Beijo, tchau!